Eita, como é que tá? Nada. Entendendo a opinião, é o nada, né? Lembra se tem menores blindados aqui? Minha mãe tá mais bêba que a minha mãe, tá vindo. Acho que vai ter agora... Olha, agora a noite toda vai ser de brega, porque é meu ritmo pregulhado. E aí... Alguém tá fumando um cigarro? Porque isso aqui tá... Apague. Isso. E o fome vai fumando aí, gente. Não fome não, que isso faz uma hora, porra. E aí, enquanto eles arrumam aqui, né? Quanto tempo, gente, pra arrumar a caixinha do Rafael e do IBC? Então, apague. Deixa eu botar. A caixinha do Lucas Aberta, ele tá aqui, o viado, aqui do botar. Viado, acabaram com o meu... Muito tempo, galera. 20 minutos. 20 minutos que é muito rápido. Lá tem que fazer ele já...